É impossível saber o que você seria capaz de fazer pra sair de um casamento de merda e dar às suas filhas uma chance de alcançar o sucesso. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Questão de Classe, da Cristina Dauster, com tradução pro português de Alves Calado. Já vou começar esse vídeo comentando que eu passei muito tempo achando que o nome desse livro era Que, uma questão de classe, porque tem um que vermelho enorme na capa do livro. E, dado que era uma letra, eu lia, né? Eu não encarei com um elemento grave. Mas o nome do livro não é Que é uma questão de classe, é só uma questão de classe. Feito esse adendo, eu vou falar um pouquinho, né? Que eu conheci a Cristina Dauster com o primeiro livro dela que saiu aqui no Brasil, que foi o Vox, que eu li no início de 2019. E eu gostei muito do livro na época. Eu até comentei no meu vídeo de Tag dos 50%, né? Que foi o último que saiu aqui. Que eu esperava bastante coisa de uma questão de classe, justamente porque eu tinha gostado tanto do Vox. E que eu me decepcionei um pouco. E, na real, eu não sei se hoje, né? Cinco anos depois de quando eu li Vox, se eu ia gostar tanto dele quando eu gostei na época. Ou se, enfim, ele teria envelhecido mal, ao meu ver. Mas o fato é que em questão de classe, né? Já vou tirar isso da frente. Eu não gostei tanto, assim, dele quanto eu gostei do Vox. Mas, de qualquer forma, é um livro interessante. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, então, em questão de classe, a gente tem alguns elementos bastante parecidos com os que a gente tem em Vox. Dá pra perceber que a Cristina, ela tem meio que uma fórmula. Então, a gente tem uma distopia. E a gente tem uma personagem feminina, mãe, narrando a história. E que tem ali alguns problemas no casamento, porque vê que o marido faz mais parte do sistema do que ela gostaria, né? Então, a gente tem esses mesmos elementos nas duas obras. E a gente percebe, então, uma análise social, né? Do que tá pra fora de casa, mas que reflete bastante no que está dentro de casa. Além disso, tem um outro elemento que se repete, que são filhos que são afetados pelo sistema de maneiras diferentes. Então, no Vox, que é uma distopia em que as mulheres tinham um contador de palavras no pulso e só podiam falar 100 palavras por dia, a gente tinha outros filhos homens na casa que não eram afetados por isso e acabavam se tornando a favor do sistema. Já em questão de classe, a protagonista narradora tem duas filhas. Uma delas é afetada pelo sistema e a outra não. E, bom, já tô me enrolando, preciso explicar sobre o que se trata esse livro. Em questão de classe, a gente tem um momento nos Estados Unidos em que o governo desistiu de investir na educação pra todos, né? Na educação pública de qualidade pra todos, porque eles alegam que o sistema tá superinflacionado devido à superpopulação e que pra que os estudantes realmente brilhantes recebam todo o incentivo que merecem pra irem muito além, eles precisam direcionar melhor essa verba, privilegiando apenas esses estudantes. Só que esses estudantes, eles têm que ser realmente muito brilhantes, é assim, só aquele que tira a mais. E eles são constantemente colocados sob pressão, tem provas regulares, assim, eu não me lembro agora se é toda semana, se é toda quinzena, enfim. E quem cai um pouquinho de nota nessa prova é enviado pra uma outra escola, assim, que é basicamente um internato, né? As crianças que não conseguem ir bem na prova, elas são enviadas sem preliminares, é de um dia pro outro, pra uma outra escola que fica em outro estado, né? Necessariamente não pode ser no estado que você vive, porque você tem que ficar lá, né? Com uma espécie de internato mesmo, longe da sua família, e não podem voltar pra casa nunca, e se eu não me engano, os pais podem visitar uma ou duas vezes por ano no máximo. Então, essas crianças ficam completamente isoladas da sociedade, teoricamente porque elas tiraram um A a menos, né? Esse sistema acontece de forma muito dinâmica, de forma muito rápida, via cartõezinhos, assim. Pra entrar no ônibus, que te leva pras escolas boas, você tem um cartãozinho seladorado. E aí, se você vai mal na prova, você recebe na sua casa um envelope com um cartãozinho azul, que significa que você vai pegar o outro ônibus, que é o que não tem retorno, e te leva pra um desses internatos. Esse é o cenário, né? A gente tem, então, a protagonista narradora, que vive uma situação de conflito em casa, porque tem um marido que tá totalmente integrado nesse sistema, que apoia esse sistema. Ele trabalha em um órgão estudantil do governo, que está diretamente ligado a essa proposta. E ela tem duas filhas, uma que é extremamente brilhante, e a mais nova que não é. A filha mais nova dela, no início do livro, ainda está numa escola normal, mas sofre com crises homéricas de ansiedade cada vez que tem que fazer uma prova. Ela entra em pânico verdadeiro. Pra ela é muito difícil esse sistema, né? Ela não consegue se adequar a ele, porque ela não é instintivamente brilhante como a outra mais velha, que parece que, assim, é simplesmente um gênio, né? E aí a gente tem, então, essa família dividida ao meio, né? Do pai com a filha mais velha e a mãe com a filha mais nova. E a mãe sentindo toda essa pressão sobre a cabeça de uma criança, né? Que é a sua filha mais nova. Até aqui, né? Acho que isso não é spoiler, é preciso comentar sobre isso. A bomba vai estourar. Essa menina não vai bem nas provas. Ela vai ser enviada pra uma dessas escolas. E é aí que a mãe decide se rebelar de vez contra o sistema, né? Se ela já era extremamente incomodada com isso antes. O limite dela é quando a filha dela é enviada pra longe. E aí é muito louco, né? Porque a gente tem acesso também a algumas casas vizinhas, né? E fica todo mundo sempre observando quais são as crianças, depois da data de prova, que vão pegar o ônibus das escolas boas ou aquelas que vão pegar os ônibus ruins. E aí as mães das crianças que vão pras escolas boas ficam ali apoiando o sistema, falando que tem orgulho dos próprios filhos, que tem mais é que ser assim mesmo, que o governo tem que privilegiar eles. Até que, de repente, uma nota cai, né? Seja qual for o motivo. E aí elas, então, começam a ficar revoltadas com o sistema, né? Aquela coisa de você fingir que não é com você, até que acontece dentro da sua casa. E aí tem um outro componente nessa história que é o que tá por trás disso, né? Porque nada é tão simples assim. Nada é tão direto assim. Será que é só a nota que importa mesmo? E como é calculada essa nota? Porque tem isso, né? Essas notas, elas são calculadas de uma maneira muito por baixo dos panos, né? A criança não tem acesso à prova. A família não tem acesso à prova. Ela só recebe ali a nota. E ela não pode ver o que ela errou, o que ela acertou. Como que são feitas essas notas, né? Então, uma criança que era A+, até ontem, de repente, tira um C. Será mesmo que a criança caiu? Ou que tem algo de obscuro, ainda mais obscuro nesse sistema, né? É isso que a protagonista, a narradora, vai querer descobrir. Então, ela vai se rebelar contra esse sistema. Ela vai tentar chegar no internato para o qual sua filha foi enviada. E tentar correr o sistema por dentro, né? Então, basicamente, essa é a história do livro. O que eu tenho a dizer? Eu acho que ele é um livro que promete bastante pela temática. E entrega menos do que deveria. Eu achei que é um livro curto. De menor fôlego. Eu acho que ele é menor do que o Vox. Pelo menos, essa foi a sensação que eu tive. De que a autora aprofundou muito pouco o tema que ela queria trazer. Eu acho que ela podia ter ido bem mais fundo. Ela quis escrever uma história mais rápida. Mas, eu diria, mais uma pegada de thriller, talvez. Mas, eu acho que faltou. Faltou substância. Faltou filosofar um pouco mais sobre essa distopia. Sobre as suas implicações. Até sobre o que ela realmente encontra, né? Quando ela vai tentando descobrir mais sobre esse sistema. Eu acho que a autora quis dar um ponto final muito rápido. E isso prejudicou a experiência de leitura, na minha opinião. Foi um livro que eu li super rápido. Eu não conseguia parar de ler. Ele realmente te prende. Mas, é isso. Eu terminei com a sensação de que faltou alguma coisa. Não com aquela sensação gostosinha de quero mais. Mas, com a sensação de que realmente coisas foram deixadas pelo caminho. Porque a autora ficou com um pouco de preguiça de desenvolver melhor os aspectos panfletários da história, né? Por assim dizer. Então, eu acho que ficou faltando aí. Mas, é um livro ainda assim que eu acho que é interessante. Eu acho que traz um tema relevante. Todas essas obras que se propõem a discutir qualquer espécie de sistema eugenista. São interessantes, na minha opinião. E devem ser debatidos. E, por isso, né? Eu ainda acho que seja um bom livro. Mas, não que eu recomende, assim, de olhos fechados. E, então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minha primeira resenha, depois que a Clara nasceu, não foi fácil parar pra gravar esse vídeo. Eu tô há dias tentando. Mas, vamos que vamos. Uma hora eu consigo botar isso daqui em dia. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha. Se curtiram. Porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!